Muito bom, boa noite a todos, boa noite a todas. O meu nome é Angelo Moreto e a gente está aqui para falar sobre ele, o tempo, a gestão do tempo, mais especificamente falando da gestão do tempo em home office, tá? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou hoje um gestor empresarial, professor, mentor, coach, palestrante, ou seja, um monte de coisa aí. E aí na tela tem alguns desenhos das certificações que eu tenho, para que vocês saibam mais ou menos aí um pouquinho do que eu posso trazer aqui para vocês. Eu basicamente sou especializado em desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal, na área de comportamento humano, na área de desenvolvimento de competências, na área de inteligência emocional, também um pouco de programação neurolinguística, que para quem não sabe, programação neurolinguística é uma metodologia onde você faz o quê? Uma espécie de uma programação, como se fosse um computador, usando a parte neural, que é o cérebro, através da linguística, ou seja, pela sua própria comunicação. Eu gosto muito dessa metodologia, tá? E lá embaixo tem um desenho do Anthony Robbins, que foi quando eu trabalhei com ele em 2016, eu fiz vários treinamentos e cursos, tive várias certificações na área de business, de negócios, e também na área de desenvolvimento profissional e pessoal. Mas eu não estou aqui para falar de mim, certo? Eu estou aqui para falar exatamente dele, do tempo, mais uma vez. O que eu trouxe aqui para a gente falar um pouco a respeito de tempo? E também em relação à parte de home office, né? Vamos entender um pouco como é que a gente está situado neste exato momento. Vamos chamar assim de meio de pandemia? Já são quatro, cinco meses? Sei lá se é meio, começo, fim, não dá para entender por quê. A gente vive numa incerteza muito, muito grande, né? Uma hora vai poder sair, outra hora não vai poder sair, uma hora vai flexibilizar, outra hora não vai mais. E essa incerteza começa a deixar a gente um pouco ansioso, por causa que a gente cria expectativa. Então, a criação da expectativa ajuda nessa ansiedade, na criação da ansiedade. E por que a gente vai falar hoje de gestão de tempo? Quando você organiza, faz essa gestão de tempo, você consegue impactar nas suas expectativas, e também, por consequência, impactar nessa sua ansiedade. Como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe duas recentes reportagens que apareceu na semana passada, no LinkedIn, e eu tirei um print da tela para poder mostrar aqui. Do lado esquerdo e do lado direito, basicamente a mesma informação, só que com abordagens diferentes, por pessoas diferentes. Aí diz o seguinte, que o Brasil é o quinto país com maior dificuldade para o home office. E ele coloca aí vários fatores, né, se você for parar para analisar. Talvez, acredito eu, pela minha experiência de atendimentos, nesses últimos quatro, cinco meses, em home office, durante a pandemia, eu tenho percebido muitas coisas que eu posso dizer que são divertidas, né? Você vai atender uma pessoa, aí aparece o filho dessa pessoa, ou então o marido ou a esposa dessa pessoa que acabou de abrir a porta. E, às vezes, a criança está assistindo um desenho com uma televisão com som alto e você precisa estar no meio de uma reunião. Imagina que coisa interessante. É poder trabalhar no meio desse, vamos chamar assim, caos. Outra coisa muito importante hoje, dentro dessa questão do home office, é a parte de tecnologia. Como que você está usando a sua tecnologia? Você já estava preparado ou precisou ser preparado do dia para a noite? Essa é uma grande questão. Eu ouvi uma frase, mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, de que estávamos todos no mesmo barco. Mas, na verdade, estamos todos na mesma tempestade. Cada um tem um barco diferente. Uma internet melhor, um home office com um escritório, às vezes o home office é uma mesa na cozinha. Então, assim, cada um tem seus desafios. E tudo isso que eu estou falando aqui agora, a gente pode olhar com, talvez, uma ênfase, um ponto negativo. Só que, como que a gente vai entender e trazer uma solução para isso? É o que a gente propõe, a partir de agora, falar somente coisas que são positivas. Certo? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Vocês querem ver o home office, perfeito? Vamos lá. A pergunta agora é como as pessoas respondem aos seus escândalos. Para a região mais ampla, acho que um dos seus filhos já entrou, mas, eu quero dizer, mudando as linhas na região, você acha que as relações com o norte vão mudar? É claro, no momento, que o efeito o presidente do impícieo de Gunn Hayes terá nos territórios. Infelizmente, o desigualdade na Coreia é não só relacionado com o presidente Gunn Hayes administrador. Ok. Isso é uma grande maioria do South Korea que muitas vezes criticizes o norte da corrupção, e que agora se encontram no meio do meio de uma grande corrupção de corrupção. Você parece muito bem, então. Vamos reschedulhar. Presidente Gunn Hayes é muito mais capaz de enfrentar a jalação, também. Ok. Eu diria, em um tento de fazer um exemplo de ela. Ok, então o que isso tudo significa para o futuro do South Korea? Então, o futuro do South Korea realmente hanga no balão. Oh, meu Deus, é isso que é bom? E vai ser interessante ver como o norte reageia a esse novo shift de poder. Verdade. Bom, isso certamente foi... Desculpa, eu não vou te ver, eu não vou te ver, eu não vou te ver no South Korea. O seu marido... Eu adiciono que haverá mais para vir dessa região nos próximos meses. Kate Boydworth, você está obviamente ocupada. Muito obrigada por seu tempo. Ok, vamos encontrar esse soco, então. Legal, já que a Kate vai ajudar o marido dela a encontrar a meia dele, eu quero fazer o seguinte. Você quer saber como fazer melhor que a Kate? Sim ou não? Vamos lá, vamos fazer melhor que a Kate. E vocês viram que ela é muito boa, né? Como que a gente pode começar fazendo melhor que a Kate? Primeiro, precisamos entender a importância do planejamento. Eu vou trazer agora uma metodologia rápida para vocês. Eu sempre peço que vocês tenham papel, caneta, lápis, enfim, para vocês poderem anotar, porque eu gosto de trazer muito conteúdo. E eu não coloco na tela porque ele acaba tirando a atenção. Então, eu gosto de explicar para vocês rapidamente. Os outros conteúdos que vão para a tela são bastante interessantes para vocês poderem copiar, mas aqui eu quero trazer uma metodologia simples de planejamento, que é o que a gente usa dentro dos processos de coaching, dentro das partes de planejamento de projetos e empresas, enfim. A gente usa isso praticamente o tempo todo, que a gente chama de plano de ação. A gente precisa de três perguntas obrigatórias para todo plano de ação. Quais são essas perguntas que são obrigatórias? Primeiro, o que, que é aquilo que a gente vai fazer. Segundo, como, que é como eu vou fazer, ou seja, qual é a estratégia que eu vou usar para fazer aquilo que eu preciso fazer. E terceira, que é obrigatória também, que é quando. Ela representa o prazo, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, que é o o que, de uma determinada forma, que é o como, e eu preciso de um prazo, que é para saber quando eu preciso entregar aquilo pronto. Essas três perguntas são obrigatórias para todo tipo de planejamento, que a gente chama de plano de ação, certo? Com base nisso, eu quero trazer um outro ponto interessante aqui, para que a gente comece a falar da principal ferramenta de gestão de tempo que existe no mundo. Primeiro, eu quero trazer essa frase do Dwight Eisenhower, que foi o 34º presidente americano. Ele dizia o seguinte, o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Por que que eu trouxe essa frase do Dwight Eisenhower para a gente aqui hoje? Simplesmente porque ele foi a pessoa que criou ela, o que eu chamo de matriz gestão de tempo, ou um sistema de prioridade e organização do tempo, que é a matriz de Eisenhower. Talvez você conheça, por algum outro nome, porque provavelmente na internet muita gente fala sobre isso, mas existem itens interessantes quando a gente fala dessa questão de prioridade e organização do tempo, que as pessoas não divulgam por aí. E hoje eu vou trazer exatamente as cinco dicas que são muito importantes para que você consiga pôr em prática essa metodologia. E além disso, tem mais outras seis técnicas legais. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você pegue uma folha em branco e faça aí um X, uma cruz, sei lá como é que chama aí, separe ela em quatro partes, igual está no desenho. E aí você vai fazer o quê? Vai começar a copiar o que está aparecendo na tela. Na linha de cima, ou seja, nos dois primeiros quadros, você vai ter a linha dos itens que são importantes. Na de baixo, você vai ter as suas tarefas, ou seus itens que são pouco importantes, certo? Então, primeira linha importante, linha de baixo com a segunda linha, pouco importante. Na primeira coluna, que é do lado esquerdo, nós temos ali a coluna do que é pouco urgente. Na segunda coluna, nós temos a coluna dos itens que são urgentes, tá? Vou repetir para ficar bem claro, para vocês poderem ter tempo de anotar isso aí num papel para vocês. Quem quiser pode tirar um print da tela depois, com o desenho completo, para que vocês possam usar como lembrança, tá? Então, vamos lá. Importante primeira linha, pouco importante segunda linha. Primeira coluna, pouco urgente. Segunda coluna, urgente. Então, vamos lá. Eu vou apresentar cada uma dessas partes, ou seja, cada um desses quadrantes, e vou explicar com exemplos para que eu fique bem claro para você a importância de você entender essa metodologia. Eu chamo isso mais do que metodologia. Na verdade, um modelo mental. Tem uma palavrinha muito bonita aí, que está na moda já pelo menos uns 4, 5 anos, que é o famoso mindset, que nada mais é do que traduzindo mentalidade, ou seja, um modelo mental. Se você tem isso que a gente está mostrando aqui agora dentro da sua cabeça, fica mais fácil de você perceber as coisas no seu dia a dia e encaixar tudo isso ao longo do, sei lá, da sua semana. Eu, particularmente, monto uma dessa por semana e durante o dia a gente tem aquele dinamismo. As coisas vão acontecendo, como a gente vai perceber daqui a pouco na explicação. Então, vamos lá. Todo mundo já pegou o papel, já está com a caneta na mão, já fez esse desenho básico e eu vou começar a explicação do primeiro quadrante. Por que está escrito lá, planeje? Ou seja, é o quadrinho do planejamento. O que isso quer dizer, gente? Que são as coisas que são importantes de serem feitas, mas, neste momento, elas não são urgentes, ou seja, são pouco urgentes. O que pode ser importante e pouco urgente? Vamos entender isso. Primeiro ponto. Quem aqui tem carro? Provavelmente a maioria. Quem aqui tem dentes? Com certeza a maioria, né? Quem aqui tem, sei lá, alguma tarefa para entregar no trabalho ou alguma tarefa para entregar para alguém, enfim, em algum determinado prazo? Provavelmente a maioria de nós. Então, vamos entender isso. Se eu tenho um carro, eu preciso fazer o quê? Uma manutenção daquele carro. Porque senão ele vai quebrar. O carro não avisa para a gente quando ele vai quebrar, certo? Então, meu planejamento é de levar o carro uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros, que é a média, para que ele faça uma revisão e fique sempre funcionando. Para que eu evite problemas de urgência com ele, certo? Dentes. Olha só que legal. Eu vou à minha dentista a cada seis meses, doutora Roberta, né? A cada seis meses eu vou lá. Imagina se eu fico, sei lá, dois, três anos sem ir à dentista e de repente dá uma dor de dente em mim. O que vai acontecer? No meio da noite, no meio da madrugada, eu vou sentir uma dor muito forte, vou entrar no desespero e aquilo que era pouco urgente, porque tinha um planejamento, se torna urgente, porque eu tenho que sair correndo para estancar aquela dor. Certo? Então, vamos lá. Para finalizar a explicação desse quadrinho do importante pouco urgente, que é o quadro do planejamento, a gente precisa saber da primeira dica desse quadrinho, que é tudo que tem data e hora para acontecer precisa estar aí dentro. E a segunda dica desse quadrinho é que todos os outros quadrinhos deveriam fazer parte dele, para que a sua vida fosse tranquila. Mas não serei hipócrita. É praticamente impossível nós não termos os outros quadrinhos. E já já a gente vai entender por quê. Justamente por causa disso aqui. Vamos entender o segundo quadrante, que está na linha de cima do importante e na segunda coluna do urgente, que são os itens que você precisa fazer agora. Lembra do carro? Ele não avisa quando vai quebrar. Se ele quebrar no meio lá da avenida, o que você precisa fazer? Parar tudo, interromper o seu planejamento e fazer o que tem que ser feito. Ligar para o guincho, para o mecânico, seja lá, para o seguro, enfim, para quem for. Para te ajudar a resolver o problema do carro. Como eu falei do dente no meio da madrugada, né? Eu vou ter que sair correndo para um hospital ou para um consultório de dentista para resolver aquela dor. Então eu tenho que parar tudo, parar o meu planejamento, que no caso do dente era uma noite de sono, né? Para poder sair correndo, porque virou urgente. Então, se o planejamento são todas as coisas que tem data e hora para acontecer, esse segundo quadrante não tem data e hora para acontecer. Ele vai acontecer. Simplesmente assim. A grande sacada é que quando acontecer, precisa ser resolvido na hora e só você pode resolver. Vou repetir a dica. Precisa ser resolvido na hora e só você pode resolver. Ok? Vamos lá. Mais um quadrante. Esse aí, ó, é o pouco importante e o pouco urgente. Por que que está escrito eliminar ou modificar? Simplesmente pelo fato de que se é pouco importante e pouco urgente, adivinha? São as coisas que atrapalham o seu dia a dia, que roubam o seu tempo, que te tiram a atenção, que fazem você procrastinar, né? É o famoso empurrar com a barriga que a gente fala. Então, vamos lá. Que itens que a gente pode pôr aqui no eliminar ou modificar? Por exemplo, eu tenho que fazer o meu trabalho, certo? E ao fazer o meu trabalho, eu paro para olhar o WhatsApp. O WhatsApp é parte do meu planejamento? Se sim, se a minha empresa trabalha com WhatsApp, faz uma comunicação interna e eu estou usando o para-trabalho dentro do meu planejamento naquele dia, ok. Se eu estou dentro do meu home office e eu preciso me comunicar mais facilmente com as pessoas naquele momento, até mesmo fazer algum tipo de reunião, trocando informações, ele faz parte do trabalho, portanto, ele está no quadrinho azul do planejamento. Mas, a gente sabe muito bem que não é bem assim. A gente vai pegar e vai responder uma pergunta de alguém, de um amigo. Às vezes, a gente participa de algum grupo que joga alguma informação, alguma notícia, até mesmo uma bobagem. Então, a gente desvia a nossa atenção. A gente sai do planejamento e acaba perdendo tempo com aquilo. Por isso que a gente precisa eliminar ou modificar. Como? Se é uma coisa que não presta, não vai te ajudar de jeito nenhum, tira da sua vida, elimina, remova. Agora, se é uma coisa que não dá para tirar, que é importante para você e faz bem para você, como, por exemplo, uma diversão, né, sei lá, usar um próprio Instagram ou então uma rede social, assistir um filme, alguma coisa que seja importante. O que você vai fazer? Você vai modificar, você vai precisar ajustar dentro do seu planejamento momentos para que você possa fazer isso, sem sentir aquela culpa, sem ter aquela expectativa que gera ansiedade, ou seja, você é uma pessoa que consegue fazer tudo, entregar o que precisa ser entregue e ainda aproveitar seu tempo de uma outra forma. Vou dar um exemplo bem interessante. eu atendi uma vez uma atriz de teatro, eu não posso falar o nome por causa de questões confidenciais, que ela falou assim para mim, Ângela, não tenho tempo para nada e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós usamos essa metodologia aqui numa das sessões, na outra sessão ela veio, Ângela, estou com vergonha de você. Eu falei assim, mas como que você pode estar com vergonha de mim? Você é atriz, como é que eu posso ter certeza que você não está atuando? Ela para ser o bobo, eu estou com vergonha mesmo. Sabe a metodologia do tempo? É, eu descobri que eu ficava sábado e domingo o dia inteiro assistindo Netflix. Mas olha que interessante, para ela, que é atriz, é importante ela assistir, ter contato com filmes, com séries, para ela poder ver as atuações de outros atores e atrizes, para ela poder se inspirar ou até mesmo melhorar o próprio desempenho. O que ela fez? Ela eliminou da vida dela? Não, ela simplesmente modificou aquilo. em vez de ela ficar o dia inteiro sábado e o dia inteiro no domingo, ela separou de três a quatro horas no sábado e de três a quatro horas no domingo. O que aconteceu na outra semana? Ela voltou toda feliz, dizendo que tinha conseguido fazer tudo o que ela precisava fazer. Foi um milagre? Foi uma mágica? Não, foi simplesmente você saber organizar o seu tempo de acordo com as prioridades das coisas. Certo? Mas olha só, está faltando um quadrinho. Esse quadrinho é muito curioso, não é? O que pode ser pouco importante mas urgente? Não é esquisito falar isso? Pois é, gente. Vou falar para vocês o que é isso. São as interrupções. Olha que legal. Por que as interrupções são urgentes mas são pouco importantes? Legal. Lembra que eu falei da segunda dica do primeiro quadrante? Que você precisa jogar tudo para lá? Ter o dia o mais planejado possível? O mais organizado possível? Pois é, é por isso. Eu estou aqui fazendo essa palestra aqui para vocês e de repente abre a porta e vão me dar um aviso que chegou uma encomenda lá na portaria para eu ir buscar. Legal. O que aconteceu neste momento dessa abertura de porta que me avisaram de uma possível encomenda? Uma interrupção. Se eu estava focado no quadrinho azul do meu planejamento e houve uma interrupção eu saí do que era importante para algo que eu ainda não sei se é importante. Então naquele momento da interrupção para mim não tinha importância porque me tirou do planejamento. Só que tomou a minha urgência porque eu parei tudo para dar atenção. Percebe por que que o quadro é urgente e pouco importante? Por causa de uma interrupção. E o que que eu faço com as interrupções? Primeiro se você tiver que resolver e tem que ser na hora é uma interrupção que vira o vermelhinho lá. Faça agora. Se não for com você você pode mandar outra pessoa no lugar para resolver. E se não for na hora você pode encaixar no seu planejamento. Então olha que interessante. Nós temos três saídas para as interrupções. A primeira se é com você e tem que ser na hora virou vermelho subiu. Se não precisa ser com você você pode delegar para alguém pedir para alguém fazer. Então tirou da sua frente e você volta para o seu planejamento normal. Agora se tem que ser com você mas pode ser em outro momento o que que você vai fazer? Simples. Você vai combinar com essa outra pessoa um momento no seu dia onde você tem um espaço vazio para poder falar com ela para poder atendê-la. Certo? Perceberam como é fácil gente entender esse formato aqui de prioridade e organização do tempo com as coisas que acontecem no nosso dia a dia? Então se você começar a separar todas as suas tarefas dentro desses quadrinhos você vai conseguir ter uma visualização daquilo que deve ser feito com aquela tarefa naquele momento. Ou seja resumindo recapitulando tudo que é importante e pouco urgente com data e hora para acontecer é um planejamento. Agora se é importante e urgente aconteceu e você precisa resolver e tem que ser na hora virou uma urgência do faça agora o vermelho. Se é algo que está tomando o seu tempo roubando o seu tempo fazendo com que você procrastine não entregue seus resultados suas ações suas tarefas ou você precisa eliminar tirar de vez da sua vida ou modificar ajustar esses itens dentro do seu planejamento. E por último como lidar com as interrupções. Se não for vermelhinha ou você pode delegar para alguém ou você pode reencaixar dentro do seu planejamento um novo horário para falar com aquela pessoa ou para fazer aquilo que deve ser feito da interrupção. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui cinco dicas importantes para vocês. A primeira você precisa listar todas as suas tarefas. A segunda você precisa indicar a prioridade dessas tarefas ou seja definir o que é importante o que é menos importante o que é urgente e menos urgente. O terceiro ponto é depois que você fizer essa lista e organizar nas prioridades você vai encaixar em cada quadradinho aí para saber o que você vai precisar fazer. Se ficou no azul planejar se ficar no vermelho tem que resolver rápido se ficou no amarelo é atenção ou elimina ou modifica e se ficou no verdinho ou você manda alguém fazer delega ou você reorganiza para encaixar no seu planejamento. Certo? Número quatro esse é um dos pontos que a gente explica somente nos cursos e eu vou dar de presente para vocês essa quarta dica que ninguém fala por aí. Qual é a quarta dica? Você precisa prestar atenção nas subtarefas. Como assim Angelo? Não entendi o que você está querendo dizer com subtarefas. Vamos lá vou explicar uma cliente minha uma vez precisou tirar um passaporte e o que ela fez? Ela planejou marcou data e hora para ir lá na Polícia Federal para tirar o passaporte para poder viajar. O que aconteceu? Chegou lá deu com a cara na porta. O que faltou? Faltou um monte de documento aquele comprovante da votação uma autorização não sei do que da empresa mas enfim tinha lá um monte de parafernália que ela precisava levar que acabou não levando. O que aconteceu? Ela precisou voltar e ao voltar ela percebeu que precisava ter feito algumas outras coisas então essa dica número 4 da ferramenta é para que você preste atenção nas subtarefas. O que isso quer dizer gente? Se ela não for atrás daqueles itens que são necessários para fazer a tarefa principal ela não consegue executar a tarefa principal e a maioria das pessoas não sabe disso não percebe que precisa disso ou seja uma subtarefa acaba virando uma nova tarefa que precisa ser executada e se você não fizer não acontece tá claro? Por último não menos importante o quinto e último item o quinto e última dica dessa ferramenta qual é gente? Vamos lá tenha uma agenda uma única agenda centralizada por quê? Se eu tiver um compromisso por exemplo hoje tinha esse compromisso aqui eu tava pronto aqui e de repente eu precisava fazer uma precisasse fazer uma reunião numa outra empresa olha o que ia acontecer um conflito de agenda se eu tenho agendas separadas às vezes um compromisso tá em uma às vezes o outro compromisso tá na outra então eu posso me perder tem que tomar muito cuidado com isso por isso que o quinto passo a quinta dica importante é você ter uma agenda centralizada certo? Muito bom a primeira metodologia que é a mais importante de todas é essa prioridade e organização do tempo baseada na matriz de Eisenhower espero que vocês tenham gostado e que comecem a usar a partir de já vamos lá para as outras seis dicas que são muito legais também qual é a primeira dica que a gente tem? dicas extras é a dica do Mindfulness o que é o Mindfulness gente? é o que eu chamo de atenção plena né? na verdade não sou eu que falo isso tá? é a ação mesmo mas eu uso muito quando eu dou aula desses itens aí Mindfulness e atenção plena nada mais é do que você estar presente aqui e agora neste exato momento por exemplo eu posso estar pensando no que eu vou jantar depois aqui da palestra eu posso estar pensando nas sessões que eu tenho de coaching de atendimento de mentoria amanhã de manhã eu posso estar pensando putz como é que essa pandemia vai acabar ou seja se eu tô pensando em qualquer outro lugar que não seja estar presente aqui e agora neste momento o que que tá acontecendo comigo? eu tenho dois problemas o primeiro não existe futuro existe um planejamento pro futuro certo? e se eu não tô no presente que é onde eu faço o planejamento pro futuro eu não tenho lugar nenhum eu fico ali com aquela ruminação mental e totalmente perdido se eu não presto atenção aqui eu tô perdendo meu tempo se eu tô pensando lá eu preciso em vez de pensar lá fazer um planejamento ou seja também tô perdendo meu tempo então a grande sacada do mindfulness é essa atenção plena que é estar presente aqui e agora neste exato momento por que gente? olha só a prática da atenção plena nos encoraja a sermos mais pacientes a abrir nossa mente sermos mais persistentes quando a gente foca no agora a gente consegue ter esse centro né em uma das empresas que eu atendo meu apelido é mestre zen por quê? porque eu tô sempre ali conectado prestando atenção e entendendo ouvindo percebendo o que tá acontecendo e isso é muito importante pra você ter resultados positivos tá? vamos pra próxima de cá depois da matriz de gestão do tempo depois do mindfulness nós temos quem? ele o propósito no trabalho vocês estão vendo aí uma foto que apareceu de uma montagem que é do nosso querido amigo aí Steve Jobs que inventou aí o iPhone né e ele tem uma frase que eu acho fantástica o seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida e a única maneira de você realmente estar satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho certo? daí vem a importância de você fazer uma boa gestão do tempo em home office que é o seu trabalho e aí você se organizando fica muito melhor fica muito diferente então esse propósito que você tem no seu trabalho no dia a dia ajuda você a ter uma motivação você acorda melhor pro seu dia porque você sabe que você vai fazer algo que você gosta então é muito importante e ele fecha essa frase dizendo a única maneira de você fazer um excelente trabalho é você amar o que você faz né por que que eu acho legal essa frase gente? você fica a maior parte do tempo no trabalho mesmo estando em home office você fica lá num cantinho que a gente pode chamar de trabalho como eu falei lá no começo independente se seja num escritório se seja na sala se seja numa mesa na cozinha enfim onde seja você está no trabalho naquele momento você precisa saber separar mesmo estando em casa quando você está em home office você está no trabalho e você amar o que você faz você realmente se dedicar e estar satisfeito em executar um bom trabalho faz toda a diferença por quê? por causa da questão da positividade que a gente vai falar daqui a pouco certo? o próximo ponto é postura interessante né a gente fala sobre postura isso porque a gente está num bate-papo da inovação postura nada mais é do que o jeito que você se porta mas olha que interessante como ele pode te ajudar numa boa gestão de tempo como ele pode te ajudar dentro do seu home office como ele pode te apoiar a ter um bom desempenho no trabalho onde você vai executar um bom trabalho e você vai fazer aquilo com mais amor com mais dedicação né vamos dar uma lida nessa tirinha aí esse daí é o Charlie Brown e se não me engano a mocinha aí é a Lucy se não for alguém me ajuda aí depois no chat mandando o nome certo dela por favor olha só essa é a minha postura de deprimido quando você está deprimido o jeito que você fica faz muita diferença a pior coisa que você pode fazer é ficar ereto levantar a cabeça porque aí você começa a melhorar então se você acha legal ficar deprimido tem que ficar assim arcado e de cabeça abaixo gente a postura faz toda a diferença né seria legal se vocês testassem um pouquinho agora eu vou dar uns 30 segundos aí pra vocês testarem abaixar a cabeça e colocar a cabeça pra trás deixar o peito pra frente assim com aquela postura né de que você realmente está eliminando a parte chata a parte triste a parte de deprimida certo portanto a postura faz toda a diferença em relação ao seu resultado aonde você quer chegar e justamente pelo nosso próximo tópico que é esse o que colocar na sua mente que é a parte da positividade que eu falei agora há pouco só que agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo a positividade ela tem essa ampliação da capacidade da sua mente porque você começa a ter um alto diálogo que a gente chama que a gente chama de self-coaching às vezes onde você faz perguntas pra você e aí o seu foco no mundo exterior acaba mudando por exemplo você acaba percebendo as coisas de um outro jeito por um outro prisma vendo as coisas por um outro ângulo então você tem essa flexibilidade que pros dias de hoje no meio dessa pandemia é muito fundamental uma coisa tá de um jeito agora daqui a pouco tá de outro jeito de repente volta não volta mais fica diferente então se você não for flexível e adaptável a este novo mundo vamos dizer assim que é o mundo que está acontecendo neste momento você realmente vai sofrer mais então o que colocar na sua mente coisas positivas porque a positividade ajuda a modificar pra melhor o que tem dentro da gente ou seja ele constrói novas habilidades que a gente pode chegar em competências né e essas habilidades que ele cita aí são as habilidades sociais também pelo simples fato da gente estar convivendo mais dentro das nossas casas mais perto da nossa família e o que está acontecendo a gente nunca ficou tanto tempo com as mesmas pessoas e essa habilidade de você conseguir se comunicar e né falar né se relacionar ter essa habilidade social que é um dos tópicos da inteligência emocional da gestão emocional que eu trouxe de brinde pra vocês de bônus aqui daqui a pouco é muito importante saber que a positividade faz diferença principalmente pelo item final ali ó ela desenvolve a resiliência que é a flexibilidade e a resistência que a gente acabou de falar pra gente conseguir superar momentos como que a gente está vivendo hoje certo então vamos lá como eu falei das habilidades sociais né a gente vai falar agora dos pilares para o sucesso que nada mais são do que a nossa gestão emocional gente é muito muito legal eu vou trazer aqui uma mescla de um conceito da inteligência emocional que é do Daniel Goleman e também do doutor doutor Travis Bradbury então quem quiser né depois eu vou ver se eu escrevo aí no chat pra vocês que é o doutor Daniel Goleman e o doutor Travis Bradbury tem livros bem legais do doutor Travis Bradbury pra vocês lerem se vocês se interessarem por esse assunto vamos lá se eu tenho uma boa gestão emocional se eu tenho uma positividade se eu tenho um foco no trabalho com propósito se eu tenho todas essas questões de mindfulness se eu presto atenção na minha postura e se eu faço uma boa gestão de tempo só falta isso aqui gente pra gente conseguir inovar né nos nossos resultados vamos dizer assim o primeiro tópico da inteligência emocional da gestão emocional que eu chamo de pilares para o sucesso é a autoconsciência o que que é a autoconsciência é o momento em que a sua emoção acontece mas neste momento você percebe que a sua emoção aconteceu vou repetir autoconsciência nada mais é do que quando a sua emoção acontece e você percebe que a sua emoção aconteceu vou dar um exemplo você tá lá no mercado certo e aí de repente você chegou na fila e aí o que aconteceu aquela fila tá muito cheia e você começa a ficar com raiva portanto sentir raiva é emoção e tudo bem sentir raiva tá gente se alguém falou pra você que não pode sentir raiva tá errado você não consegue gerenciar a emoção é humanamente impossível segundo estudos mas você consegue gerenciar o resultado do seu comportamento que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui então a autoconsciência é aquele momento que você percebe a sua emoção quando ela acontece então olha só que legal eu consigo atuar no meu comportamento não foi isso que eu falei agora porque existem essas duas outras competências emocionais ou aptidões emocionais que são o autocontrole e a automotivação autocontrole é aquele momento em que eu paro pra racionalizar a emoção por quê? aqui atrás mais ou menos no cérebro a gente tem um lugar chamado amígdala quando a gente tá na emoção e sente aquilo de instantânea eu encho de sangue a amígdala e fico totalmente emocional que é o que a gente chama de cérebro reptiliano por causa dos nossos instintos certo? então o que aconteceu? eu preciso jogar pro meu neocórtex que é aqui na parte da frente esse sangue então eu vou lá pro autocontrole eu faço uma pergunta essa raiva que eu tô sentindo vai me levar pra onde? o que que eu vou ganhar com isso? a partir do momento que eu faço essas perguntas eu começo a racionalizar então eu saio da emoção pra razão e é onde eu consigo encontrar a motivação pra mudar o meu comportamento simples assim então essa parte de cima que a gente apresentou agora né é a parte interna do ser humano vamos pra parte externa que começa aonde? com a empatia o que que é empatia gente? empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro não, não, não não é só isso empatia é muito mais que isso é você conseguir compreender a emoção do outro e estar disponível preparado pra apoiá-lo a superar aquele desafio que ele tá passando como que você consegue fazer isso? desenvolvendo através da positividade inicialmente isso aqui que eu tô falando agora as habilidades sociais que é o nosso último quadradinho habilidade social gente é aquela habilidade que você tem de se relacionar de se comunicar com o outro sem você fazer nenhum juízo de valor sem você fazer nenhum tipo de pré-julgamento sem você ficar julgando ou avaliando as pessoas você vai lá e limpa sua mente e tenta entender o outro como ele realmente é que é o que a gente chama de validação portanto vou resumir aqui os pilares para o sucesso que é a nossa sétima tecnologia aqui sexta, perdão pra gente poder fechar aqui com as tecnologias então vamos lá autoconsciência é quando você você percebe a sua emoção quando ela acontece autocontrole é aquele comando que você faz através de uma pergunta o que eu vou ganhar com isso e aí você gera automotivação para mudar seu comportamento quando você se relaciona com o outro você precisa da empatia para entender como que o outro está se sentindo e aí através das habilidades sociais conseguir apoiá-lo fazê-lo entender sem julgamentos e conseguir criar uma harmonia dentro dessas relações o que é muito bem-vindo hoje para dentro das nossas casas concordam? vamos lá agora eu vou trazer para vocês não podia deixar já que a gente fala de inovação tudo que já existia antes continua existindo hoje só que de uma forma diferente são essas tecnologias que são úteis aí eu trouxe alguns desenhos alguns prints de tela de algumas de alguns sites de alguns aplicativos que vocês podem baixar alguns deles tem itens que são gratuitos alguns deles são pagos vou pôr o nome deles aqui se vocês quiserem podem também tirar um print da tela para guardar que são o Asana que é um bom gestor de projetos dentro de empresa se você não tem uma empresa muito grande use o Trello porque ele também faz essa gestão essa organização que o Asana faz só que de uma maneira mais simples e a parte grátis do Trello ajuda muito em relação a parte do Asana para a gente fazer a centralização das informações da matriz gestão de tempo tá bom? muito bom vamos seguindo aqui um resumo do que aconteceu hoje vocês ganharam sete exatamente sete metodologias é um jeito diferente de você se organizar e de você lidar com qualquer situação do seu dia a dia que é a matriz coloca na sua mente a gestão emocional e a parte de tecnologia mas eu quero trazer mais um pontinho antes da gente finalizar com tudo isso eu digo que inovar às vezes é só você fazer aquilo que não está sendo feito ou utilizado mas de uma forma nova divertida ou diferente e com base em tudo isso eu quero trazer aqui uma reflexão como que você quer ser lembrado? pergunta pra você mesmo que tá escrito aí na tela como quero que lembrem de mim? você quer ser lembrado como aquela pessoa que poderia ter feito e não fez? que poderia ter organizado o tempo e não organizou? que poderia ter tido uma boa postura e não teve? como você quer ser lembrado? anota essa pergunta e dá uma refletida depois acho bem importante a gente fazer isso porque a nossa ação é o que vai trazer o nosso resultado e se você for bem se você realmente quiser fazer acontecer só depende de você a gente acabou de ver que existem milhões de recursos pra isso e de forma gratuita certo? com base nisso vamos fazer aqui a frase que encaixa muito bem o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade quem você quer ser ainda dentro da nossa reflexão o pessimista ou o otimista? Winston Churchill é o dono dessa frase e pra fechar gente eu quero agradecer falar um obrigado aí pra que vocês porque vocês tiveram aqui comigo e a gente vai continuar aí com as outras palestras e depois a gente vai fazer o bate-papo no final vou responder as dúvidas os questionamentos que vocês fizeram e eu deixei vamos nos conectar minhas redes sociais são todas com o meu nome viu como é a original? Ângelo Moreto com dois T's tanto Instagram Facebook LinkedIn até o canal do YouTube tem mais de 50 vídeos lá no meu Instagram na minha bio tem um link com vários downloads legais várias informações legais e eu abri um TikTok ontem antes de ontem já tem novidade por ali certo? e é isso gente gente e é isso gente